Nesse tutorial eu vou ensinar a realizar a limpeza do arquivo para ele poder ir só com o que precisa ir para o VisualPlan. Para poder fazer isso existem duas maneiras. A primeira é pegando aqui esses grupinhos e deletando esses grupinhos grupo por grupo. Como por exemplo, eu selecionei esse grupo aqui, aí eu venho nele aqui e dou delete. Essas plantinhas aqui, todas elas são de diversos grupos aqui, achei um, outro, aí eu selecionei todas elas, vou tirar aqui as coisas que selecionaram junto. E dou delete. E aqui eu apaguei uma coisa que não devia, vou dar ctrl z. Eu acho que eles estão no mesmo grupo. Mas eu seleciono vários assim, por exemplo. E dou delete. A segunda maneira é você pegar o grupo, clicando por aqui. Nesse caso desse terreno, existem várias outras coisas que estão no mesmo componente que ele. Então se eu clicar nele e der delete, outras coisas também vão ser excluídas, coisas que a gente precisa ter. Então vou deletar aqui, só para poder mostrar. Então a deletou essa parte aqui toda. Nesse caso, eu vou dar ctrl z para voltar, eu selecionei o terreno, eu vou apertar no tab, para poder entrar no modo de edição. E eu consigo deletar face por face. Para poder selecionar as faces e as partes do 3D, você também tem três maneiras. Você pode pegar pelo vértice, que é a pontinha da geometria. Você pode pegar pela aresta, que é a linha que acompanha a geometria. Ou você pode pegar pela face, que são as faces da geometria. Quando você dá o delete, por exemplo, eu selecionei aqui para poder pôr em face, eu vou selecionar algumas faces aqui e vou clicar no delete. Ele abre o menu flutuante, perguntando o que eu quero apagar disso que eu selecionei. Aí eu posso selecionar os vértices, esses edges aqui são as arestas e as faces. Eu vou selecionar aqui as faces. Se você notar aqui, as arestas ficaram, mas as faces foram deletadas. Então eu vou seguir esse mesmo processo até limpar tudo que tem no meu arquivo. Beleza. Retirado o terreno, eu também vou retirar toda a parte que a gente vai montar lá no visual plan. Então, esses pisos da frente, esses pisos aqui de caminho, esse canteiro, todas essas coisas eu vou tirar porque são coisas que vão ser feitas lá no visual plan. Então, todas essas coisas estão dentro do mesmo componente. Eu consigo simplesmente vir aqui e deletar porque a gente está no mesmo componente do terreno. Se eu der um tab aqui e ir para outro componente, por exemplo, eu peguei esse teto aqui, eu vou clicar no tab para poder entrar no edit mode e eu vou tentar selecionar outra coisa, ele não funciona. Porque ele só seleciona aquelas coisas que estão dentro daquele componente. Então você tem que dar o tab aqui, aí você clica em cima de onde você quer apagar para poder deixar o componente. E aí você dá o tab e começa a limpar. Então, a gente dá o tab e começa a limpar. E aí você dá o tab e começa a limpar. Beleza, então eu terminei de limpar tudo que tinha dentro desse componente. Aí para poder sair do componente, eu vou dar um tab, que ele sai do componente e eu vou clicar em outro. No caso de toda essa parte da frente aqui, também vai ser deletada. Mas nesse caso, aparentemente, são grupos, né? Então eu posso só selecionar os grupos, eu não preciso entrar dentro dele. E eu posso simplesmente deletar. Achei uma linha. Vou colocar no componente, a gente vai entrar no componente. Beleza. Agora a gente vai apagar todas essas folhas aqui, né? Dessa planta. Essa planta a gente também não precisa, porque a planta vai ser inserida também no visual. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um componente de trás, selecionar alguns assim, ó. E aqui na lateral, eu posso esconder esses componentes, porque fica mais fácil de selecionar todos os grupos das folhas para poder apagar eles. Então vamos ver aqui onde está. Aí a gente, aqui no layer, a gente clica no olhinho e ele esconde. Vou esconder os outros aqui. Ó, ele escondeu. Então eu venho escondendo tudo. Eu não preciso esconder as coisas que estão fora de alcance, porque eu não vou selecionar aqui. Então eu vou selecionar só as coisas que estão realmente bem perto da planta. Esse canto está bem desfragmentado. Beleza. Depois que eu fiz isso, fica muito mais fácil de ver o interior da casa, como por exemplo. E eu fico com uma área em aberto aqui, para a gente poder só selecionar todos os componentes da plantinha e excluir tudo de uma vez. Então eu vou selecionar aqui. Eu vou salvar o arquivo, né. Para poder salvar, a gente não precisa salvar por cima do modelo Blender. Aí a gente só vem em File, Export, Wavefront ou BJ. Eu vou salvar onde está o outro arquivo. Então, temos aqui, ó, o modelo editado. Eu vou exportar. Beleza. Agora vamos continuar aqui no mesmo arquivo. E a gente tem que selecionar aqui todos esses componentes. Só seleciono tudo aqui e dou um Delete. Se eu selecionar as coisas e depois clicar na tecla Shift e selecionar mais, ele adiciona mais componentes à minha seleção. Beleza. Eu vou aproveitar que eu escondi, né, as paredes externas e eu vou limpar dentro da casa. O que que tem aqui que a gente não precisa? Parede interna, a gente geralmente também não precisa. Parede interna, ponto de luz, mobiliário, a gente não precisa disso. Então a gente pode só apagar tudo. Então eu vou clicar aqui, arrasto e deleto. Aqui no telhado eu posso esconder essa parte grande. E depois ir selecionando tudo. Esses pontos de luz aqui estão na parte externa da casa. Nesse caso, a gente pode tirar, porque isso pesa também um arquivo. Mas a gente também pode deixar, sendo que o arquivo esteja leve o suficiente para poder carregar tudo que está aqui. Nesse caso aqui eu vou deixar. Esses daqui que estão muito em cima, esses daqui eu posso tirar, porque eles não estão à vista. Esses mobiliários internos aqui também a gente pode tirar tudo. Vou tirar também essas coisas aqui. Balcão, armário. As divisórias internas eu posso deixar aqui dentro está sem as paredes, porque as paredes também foram escondidas. No caso as paredes internas, junto com as paredes externas. Então elas não estão aparecendo aqui. Mas fora isso, aparentemente tudo dentro da casa está limpo. Eu vou tirar também essa placa aqui. Só ficou esse forno. Por que eu deixei esse forno? Porque quando a gente voltar com a parte externa da casa, essa chaminé aqui vai ficar para fora. Então eu acho importante deixar assim. Agora aqui fora a gente tem uma grelha, a gente tem um fogão de uma boca e uma torneira. O ideal é realmente não deixar essas coisas aqui, mesmo que elas estejam na área externa. Mas se não for pesar muito o arquivo, também não é um problema deixar. Mas a gente pode excluir tudo aqui ou juntar, para poder ficar melhor e mais leve na hora que a gente for passar. Nesse caso aqui, depois que a gente voltar com todas as coisas que a gente escondeu, vai ficar mais fácil de conseguir visualizar o que está acontecendo aqui. Para poder ver se realmente vale a pena deixar isso ou se a gente exclui tudo. Mas vamos deixar aqui por enquanto. Agora que a gente já limpou tudo dentro da casa, já tirou todas as coisas de luz. Só ficaram as janelas, essas partes externas, portas. A gente pode vir aqui do lado e voltar, clicando nos olhinhos. Então beleza, voltando aqui. Show! Então tudo que a gente poderia limpar no nosso arquivo, a gente acabou limpando. Não tem mais nada. Olha aqui, por exemplo, a chaminé que ficou para fora. Ele deu um voluminho ali, então eu preferi deixar. Essa parte aqui de dentro, o ideal é tirar, mas eu acho que ela não vai pesar tanto. O que a gente pode fazer é tirar essa parte de fora. De dentro, no caso. Então a gente pode excluir ali, a gente pode excluir essa parte aqui de dentro também. Ah, mas aquela parte de dentro está junto com a casa, o componente da casa. Vamos dar um tab aqui para poder ver se é tranquilo, tirar. Eu acredito que sim. Eu vou clicar aqui na face para excluir face por face. Delete faces. Vou dar um delete aqui também nessa face. Para uma face a mais ali, nem fez diferença na realidade. Essas faces que estão brilhando, geralmente é porque tem uma face em cima da outra. Então, se ela estiver brilhando, eu vou ver se tem algum outro ponto. E você excluir, com certeza vai ter uma outra face atrás. Beleza. Aqui eu acabei excluindo uma janela junto, né? Mas a gente pode inserir essa janela. Se for necessário. Eu não acredito que seja tão necessário assim não, mas a gente pode inserir. Como é que a gente faz isso? Beleza. A gente tem que estar com o componente acionado. Depois a gente pode tirar esse componente dali, né? Tipo assim, uma janela da parede. A gente pode tirar o vidro e pôr em outro lugar para poder pôr outro material. Mas enfim. Aqui está acionado. Então, se eu clicar na face, ela vai acender. Eu vou habilitar aqui para eu poder pegar pelos vértices. E aqui, ó. Eu vou clicar em uma bolinha. Eu seguro o shift e clico na outra. Aí eu vou do outro lado. Seguro o shift. Clico na outra. Eu peguei os quatro pontos da janela. E eu vou teclar a tecla F. E ele vai criar uma nova face ali. Para poder dar um volume, a gente vem nesse botão aqui, ó. De Extrude Região. Então, a gente clica aqui. E vem aqui para mais. Se você digitar um valor, ele vai ficar com o valor que você editou. Nesse caso, eu só vou colocar um volume aqui. Depois você pode pegar esse volume e movimentar ele para frente com essa setinha aqui, ó. Então, pegando esse eixo e movimentei para frente. Tá, vai para poder sair do editor. Beleza. Agora, com a limpeza total do nosso arquivo, olhando aqui do lado, a gente ainda tem muito grupo para poder tirar. Não pode ficar com todos esses grupos. O ideal é que cada componente, vamos supor, todas as paredes que tenham o mesmo material estejam no mesmo grupo. Todos os vidros que tenham o mesmo tipo de vidro estejam no mesmo grupo. Todas as madeiras que tiverem o mesmo tipo de madeira estejam no mesmo grupo. Para poder simplificar. Então, a gente, na próxima videoaula, a gente vai fazer a junção desses componentes para a gente poder conseguir limpar essa área aqui. E aí E aí E aí